E o Cal marca aos 30 do segundo tempo Estava tudo 0x0 aqui no estádio Marrecão E o Cal marcou seu primeiro gol aqui ao trigo No segundo tempo Jogadores festejam por aqui Gol do Cal aí aos 30 do segundo tempo 1x0 É isso aí, 45 minutos O arco deu aí, 5 minutos de adresse 45 minutos do segundo tempo 5 minutos de adresse Finalzinha de jogo aqui Meia-mantorzão, meia-mantorzão aqui no estádio Marrecão O arco dá aí 5 minutos de adresse 45 do segundo tempo, mais 5 minutos Tururu aqui no estádio Marrecão Ás 45 do segundo tempo K1, Borussia 0 Tá pra vocês aqui Como é que tá a torcida Por aqui tá nosso secretário de esporte Tô aguardando o final do jogo Juiz dolo pro relógio Pra já soprar O final do jogo Pode ser o último lance O Baruta O arco pede a bola Provavelmente vai acabar o jogo Provavelmente vai acabar o jogo Aos 48 do segundo tempo 5 minutos do dia crédito Pediu pra colocar a bola em jogo Atenção a pita Cal se classifica pra final da primeira copa Cacique Regional do Cerrado Final de jogo aqui no estádio Marrecão Campo lotado Cal vence Borussia de 1 a 0 É o segundo classificado Pra final do próximo final de semana Será Cal E Juventus e Juventus e Antônio Almeida Eu vou ouvir agora aqui alguns jogadores aqui do Cal E do Borussia E do Borussia Final de jogo aqui no estádio Marrecão Essa foi a segunda partida aqui da semifinal entre Borussia E Cal Jogo válido aí pela primeira copa Cacique Regional do Cerrado Estou aqui com o nosso amigo José Henrique Presidente do Borussia Conversar com ele aqui Ver o que foi que ele achou dessa partida Principalmente da arbitragem Boa noite José Henrique Foi o que o senhor achou dessa partida E fale sobre a arbitragem Boa noite Cobra Choca Primeiramente agradecer a Deus Por estar nos proporcionando nesse momento E fazer aquilo que a gente ama Que a gente gosta Sobre a arbitragem Fica muito complicado A gente sabe que é um futebol amador Mas tudo na vida tem que ter justiça E o juiz no nome dele já diz tudo Ele está aqui para fazer justiça dentro de campo Ser imparcial Não estou dizendo que ele foi imparcial Mas ser imparcial E ser acima de tudo Ele ter segurança Foi um lance que a gente acabou perdendo o jogador A fatalidade é Mas é um lance muito temeroso É um lance que a gente vê a maldade do adversário De início ele não viu o lance Mas ele poderia muito bem Depois que ele viu a perda do nosso jogador Viu a marca das travas da chuteira Ele poderia voltar atrás do cartel amarelo E dar o vermelho como era de ter sido feito Para ele ser mais justo Mas enfim Foi um lance que passou A gente não se intimidou Não baixamos a cabeça Continuamos jogando De igual para igual Sabemos que era um jogo difícil Porque o adversário Ele é um time muito qualificado Muito qualificado mesmo E a gente também teve alguns desfalques Que fez com que a gente viesse somente Com o jogador para o banco Isso fez falta Mas foi um jogo de igual para igual A gente foi ver aqui O goleiro dele teve umas defesas Muito bem feitas Que poderiam fazer um, dois gols Mas não aconteceu E no lance lá Infeliz de bola parada A gente sabia que a bola parada dele é muito forte No lance de bola parada Eles foram lá e acabaram fazendo o gol É isso aí Estão de parabéns ao adversário E vamos para frente É isso aí meu amigo Zé Henrique Eu lhe parabenizo aí Por o elenco que você tem E lhe desejo boa sorte aí No decorrer desse ano O campeonato urussuiense Está começando aí daqui para maio E espero que você reforce seu time Para que volte a competir e ser campeão Muito obrigado Fernando Nosso intuito é esse Nosso projeto é realmente Vim para poder a gente disputar Com qualquer time de igual para igual E fazer com que Os torcedores Tenham a vontade e prazer De vir ao Marrecau E lotar como sempre lota Graças a Deus Conversei aí com o Zé Henrique Conversar aqui com o nosso amigo Gama O capitão E um dos principais jogadores do Borussia Saber dele aqui O que ele achou dessa partida de hoje Boa noite meu amigo Gama Boa noite meu amigo Cobra Choque É um prazer mais uma vez Estar participando aqui com você Nessa entrevista E Rapaz A partida foi Espetacular De ambas as partes As duas equipes Bem Bem dedicada mesmo Procurando sempre o gol Procurando sempre o resultado positivo Infelizmente nós saímos com o resultado negativo Mas Pelo que nós passamos Nosso elenco Muito Incompleto Apenas um reserva Por infelicidade também No primeiro tempo ainda Perdemos um jogador E Usamos o único reserva que nós tínhamos Jogamos limitado Por quantidade de jogadores Mas A qualidade do nosso time tinha Mas infelizmente não deu Mas faz parte do futebol Eles foram felizes Meteram 1x0 E assim Levantar a cabeça que Ainda vem mais campeonato pela frente É isso aí meu amigo Gama Eu lhe desejo boa sorte No futebol Daqui pra maio Começa o campeonato A gente espera ver Vocês dois por aqui de novo Você e seu primo Adams Parabéns por a partida de hoje Um jogo que foi tranquilo Sem muita violência Infelizmente Um tinha que sair Perdedor E foram vocês Na hora É assim mesmo Faz parte Repito Faz parte do futebol Como é o jogo de mata-mata Um tinha que sair derrotado hoje Infelizmente pra nós Hoje foi nós Mas Saímos de cabeça erguida Que o Borussia é uma boa equipe Uma equipe qualificada Estamos aí Próximo campeonato Tu vai 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 Primeira Copa Cacique Regional dos Cerrados Hoje foi o segundo jogo da semifinal Onde jogaram Borussia e Cal Cal ganhou de 1 a 0 Fez o gol e 27 do segundo tempo E conversar com o doutor Ricardo aqui Boa noite doutor Boa noite Boa noite Boa noite telespectador da Do televisão Cobra Choca É Hoje a gente se viu Um dos melhores jogos do campeonato Uma semifinal disputadíssima Que só foi resolvido no detalhe Queria antes de tudo Parabenizar Ao time do Borussia Que apesar de Ter perdido o jogo Foi Uma das melhores atuações do time Dentro de Urussuí Parabenizar O finalista Cal Parabenizar O finalista O time de Antônio Almeida Que vão se enfrentar No próximo sábado Queria agradecer Por toda a cobertura De vocês da mídia Você Cobra Choca O Ítalo O pessoal do Urussuí no Foco O Denis Todo mundo que ajudou A cobrir esse evento Que está dando Essa força para divulgar Para expandir A primeira Copa Cacique Regional Do Cerrado Queria agradecer Ao meu secretário Rob Pessoa que não Não mede esforço Para Para Apoiar esse evento Para suprir Qualquer necessidade Que falta Sem o Rob Esse campeonato Não aconteceria Agradecer também Ao nosso prefeito Doutor Wagner Sem o Doutor Wagner Esse evento Não aconteceria Agradecer Todos os patrocinadores Que ajudaram Esse evento Vou falar Em todos No nome de um Do vice-prefeito Estrano Carvalho E assim Cobra Choca Hoje a gente viu Um estádio lotado A minha maior Preocupação E a do secretário Que está aqui do meu lado Era a questão De violência Porque os ânimos Estavam acirrados É muita rivalidade Graças a Deus Eu estou tão aliviado Que não aconteceu Nenhum incidente O árbitro também Parabenizar ele Foi uma das melhores Atuação do Edu Aqui dentro de Uruçuí E vamos para a final No próximo sábado Eu queria convocar Toda Uruçuí E região Para comparecer Esse lindo espetáculo Que vai ser No próximo sábado Às 4 horas da tarde Aqui no estádio Marrecão Doutor Eu não poderia Deixar de lhe fazer Essa pergunta O senhor Como organizador Dessa copa O que foi Que aconteceu Que a ambulância Não estava aqui no campo No primeiro tempo Aquele jogador Foi para ser Levado para o hospital E foi levado Num carro particular Infelizmente A gente tem um dever Na secretaria Como organização A gente tem que oficiar Tanto a polícia militar Como uma secretaria De saúde Para que eles compareçam Sempre durante os eventos Acredito que o secretário Pode até falar um pouco mais Depois Que houve algum problema No primeiro tempo Mas no segundo tempo Eles compareceram Ficaram até o final do jogo A gente pede até desculpa Porque talvez pode ter sido Uma ocorrência No hospital Ou no município E eles Eles não puderam Estar aí no primeiro tempo Mas graças a Deus Não teve A gente fica sentido Com a lesão do menino Menino novo Bom de bola Mas tomara que não tenha Acontecido nada com ele A gente sempre se Eu aprendi muito Com o secretário Aqui do meu lado Que a gente não pode Deixar brechas Para ninguém falar da gente A gente Nossa parte Da secretaria Oficiamos A secretaria de saúde Foi assinado E tudo Agora não veio No primeiro tempo Veio só no segundo A gente lamenta Também esse ocorrido Mas eles devem ter Alguma explicação Plausível E graças a Deus Não aconteceu Nenhum problema Mais grave Doutor Ricardo Como nós já sabemos Que todo mundo Vai criticar Esse problema Da falta da ambulância Eu só gostaria De saber do senhor Qual foi Das secretarias Que foi comunicada Da secretaria de saúde Municipal Ou a secretaria de saúde Do estado do Piauí Secretaria de saúde Municipal É isso aí Eu agradeço Doutor Ricardo E vou ouvir agora Nosso secretário De esporte Rob Para falar A respeito Dessa competição Que está Na 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 sua fase Final Hoje foi O jogo De classificação Do segundo time Que ontem Jogaram aqui Juventus De Antônio Almeida E Fortaleza Onde o Juventus Ganhou De 2 a 0 E hoje Jogaram Cal E Borussia Onde o Cal Ganhou de 1 a 0 Rob Fale a respeito Dessa competição E desse jogo De hoje Primeiro Meu amigo Cobra Agradecer a Deus Agradecer A Prefeitura Municipal Através do nosso Prefeito Doutor Wagner Por ter dado E vem dando Todo o apoio Para que o esporte A cada dia Em Uruçui Esteja mais Empolgado É isso A gente já Estava esperando Uma partida Com os nervos A flor da pele Foi tanto Que a gente Fez uma reunião Na sexta-feira Com os presidentes Para que Essa rivalidade Saísse de fora Do estado Que ficasse Só em campo E foi isso Uma partida Bem disputada Os dois times Bem aplicados Em campo Bem administrado É uma partida Já esperada Partida dura Dois times bons E Parabénsar aqui A equipe Do Cal Pela vitória Parabénsar também Aqui A equipe Do Borussia Uma equipe Bem administrada Foi uma Um ótimo jogo Parabénsar aqui Também Como sempre A nossa torcida Que lotou Mais uma vez As dependências Do Marrecão E Aguardamos Para No sábado A final Que vai ser Entre Juventus E o Cal É assim O Ursuí O esporte Sempre É o primeiro Viu Então Agradecer aqui Nossos patrocinadores Agradecer aqui Todos os Nossos Colaboradores Que vem colaborando E Parabénsar As duas Equipes É isso aí Ouvimos aqui O secretário De Esporte De Ursuí Rob E nesse Sábado Sábado que vem Você está convidado A assistir aqui A final Da primeira Copa Cacique Regional Dos Cerrados Aqui do sul Do estado Do Piauí Estou aqui Com o nosso amigo Rondinelli O técnico Do Cal Que venceu Essa partida De hoje E foi classificada Para a final Da primeira Copa Cacique Regional Do Cerrado Conversar com ele Para ele falar A respeito Desse jogo O que ele achou E as perspectivas Para a final Contra o Juventus De Antônio Almeida Boa noite Rondinelli Boa noite Fernandão Boa noite Aos ouvintes De Ursuí Fernandão Para mim Primeiramente Quero agradecer Todos os meus atletas Pela garra Determinação Pelo empenho Dentro do campo A gente sabia Que seria Um grande jogo Jogo difícil Até porque a gente Já está acostumado A jogar com o Borussia Sabemos Da qualidade Do time adversário Mas também A gente sabe Da nossa qualidade Graças a Deus Com as mexidas Que a gente fez Com a determinação De cada jogador Saímos com a vitória Agora como você falou É final Final a gente não se joga Se ganha Sabemos que o time Do Juventus É um time qualificado Ganhou do Fortaleza Temos que entrar Com o pé no chão Humildade Mas acima de tudo Para vencer Essa primeira Copa Cacique Regional Do Cerrado Conversar aqui Com o nosso amigo Mateus O autor do gol Que classificou o cal Boa noite Mateus Fale aí a respeito Desse jogo E de sua satisfação Em ter classificado O cal Para a final Da primeira Copa Cacique Regional Dos Cerrados Muito feliz Com a partida Da equipe A gente Criou muitas oportunidades De grupo E a gente Sobrou uma bola Ali no A raspada do Ender E eu fui feliz Em marcar o gol Da vitória É isso aí Conversamos aqui Com o Mateus Camisa 11 Do cal Que foi o autor Do gol E agora eu vou Conversar aqui Com um grande amigo Nosso amigo Roberto Ali de Pastos Bons Dono de uma escolinha De futebol lá Ele está prestigiando Essa primeira Copa Cacique Regional Dos Cerrados Do sul do estado Do Piauí Teve por aqui ontem Assistiu o jogo De ontem Entre Juventus E Fortaleza E assistiu Esse grande jogo De hoje Entre Cal E Borussia Saber dele aqui O que ele achou Dos dois jogos E notícias lá De sua escolinha Boa noite Meu amigo Roberto Fique à vontade Boa noite Meu amigo Cabrachal Foi um bom jogo Foi O Edu Foi um baita No ar O trio De arbitragem Dele Foi uma pessoa Foi um trio Que Fez tudo Que nós esperávamos Que foi uma boa arbitragem O Edu Deu uma aula De arbitragem Hoje Meu amigo Roberto Sabro Na final Você vai estar por aqui Ou vai estar lá Em Pastos Bones Rapaz Conforme Que seja O dia Ou sábado Ou domingo Eu estarei presente Eu espero Que os organizadores Dessa copa Usem o bom senso E botem o final dela Para domingo Porque realmente O dia de domingo É mais apropriado Para final De campeonato De copa Domingo é dia da família Domingo é dia de futebol Domingo é dia De a gente vir ao campo É isso aí meus amigos Conversei aqui Com o nosso amigo Roberto Lá de Pastos Bones Estamos aqui no estádio Marrecão Onde está acontecendo Aqui o segundo jogo Da semifinal Por falta de uma ambulância Aqui O jogador Que foi machucado Está sendo levado Aqui Um carro particular É lamentável Essa situação Final de semana Que vem Tem outro jogo Aqui Que é da final Da primeira copa Cacique Regional Cerrados E a gente Espera que essa falha Seria corrigida Sem ambulância Aqui o jogador Será levado Nesse carro particular Que no final de semana Que vem Na final Isso não aconteça Para o hospital Zero a zero A secretaria de saúde Do município Com ofício Assinado e recebido Entendeu? É isso aí A ambulância Foi solicitada Apenas não compareceu Aqui no estádio Não sabemos Não sabemos o porquê Eu vou aproveitar Para mostrar aqui Como é que está O estádio Marrecão Estamos aqui Intervalo aqui Do primeiro tempo É uma situação Lamentável Mas Coisas Coisas Que acontecem A torcida Está aí Indignada Tem um torcedor Aqui cobrando A ambulância Tem que ter O rapaz A gente faz Que quebrou O pé A gente vai ver O que tem mesmo Era um O que tem Arbitário Não é um Bandit São comprados Por a garela Do carro Que é organizador O que tem mesmo Onde o mundo aí A gente vai ver Entretou Você gravou Uma próxima Canata Não sei Claro O que tem mesmo Que é um pesado Tinha que chamar o ar Para buscar ele É que diz E aí, meu amigo, velho, como é que tá por aí? E o Frankalinozão aí, concentrado, aqui, no estádio Marrecão. Tá ali, seu Zé de Brito. E aí, seu Zé, dê um alô aí. Esse é o Jornal Cobra Xoca, mostrando pra vocês aqui, o que acontece aqui em Uruçuí, Piauí. Cobra Xoca, a voz do povo do sul do estado do Piauí. Vocês viram e assistiram aí, esse episódio que aconteceu aqui. Vou mostrar pra vocês ali o outro lado. Olha só a torceda aqui no estádio Marrecão. Muita gente por aqui. Segunda semifinal aqui da primeira Copa, Cacique Regional dos Cerrados. Terminou o primeiro tempo, tá? Zero pra Ocal e zero pro Borussia. Cobra Xoca, a lente nervosa do município de Uruçuí. E aí, eu sou aí. Obrigada.